Eu apresentei vários requerimentos hoje, mas de forma muito direta, eu queria falar sobre um requerimento, que é o requerimento 109-2021, que requer à Secretaria Municipal de Saúde a formação de uma equipe multidisciplinar, formada com profissionais de diversas áreas da saúde, como psiquiátricos, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, visando a disponibilização de apoio direto às pessoas vítimas do coronavírus e aos seus familiares no âmbito da política de atenção à saúde mental do município de Palmas. Acontecem novos pares, novos vereadores, senhoras e senhores, público presente, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e precisam do método. Nós temos aí dois problemas com o coronavírus. Um primeiro é quando você vai infectado por ele e depois é justamente o tratamento que fica nas famílias que passam pelo coronavírus. São sequelas muito fortes. No Reino Unido, teve uma pesquisa agora que fizeram uma pesquisa em 1.300 pessoas. Nenhum dos 1.300 conseguiu receber ou passar pelo Covid e o organismo tem a mesma reação. Então, cada organismo tem uma reação diferente. Imagine você fazer uma pesquisa em 1.300 pessoas e nenhuma delas tem a mesma reação no seu organismo. E aqui nós temos visto, senhoras e senhores, que tem ficado sequelas, cortes, nas pessoas que passam pelo Covid. E aí é nesse momento que esse requerimento, eu diria que a vossa excelência se pudesse colocar em votação no regime de urgência, para que pudesse esse requerimento ser apreciado pelo plenário e com certeza que os novos pares irão aprovar. Bom, eu queria, o novo presidente, retirar o meu requerimento, eu já disse que a nova colega não acompanhou o requerimento dela, já apresentou o requerimento, e aí fortaleceu o requerimento da nova colega, da nova colega em Coimbra, dizer que a gente, a Câmara está muito antenada, isso é importante para nós. E que a vossa excelência pudesse fazer em regime de urgência. Também, senhora presidente, eu não vi esse requerimento, mas eu queria colocar aqui de público, para a vossa excelência, pudesse produzir, se fosse produzir pela mesa de diretor, o requerimento de urgência, solicitando da Prefeitura Municipal de Palmas, principalmente da Escritura Municipal de Saúde, que pudesse incluir urgentemente. Nós vimos que as pessoas que estudaram sobre quem seriam as principais, as principais pessoas que receberiam em primeiro momento a vacina do ponto do coronavírus, foram servidores da saúde, da educação, servidores que tiveram que ter contato diretamente com a população da segurança. E aí nós estamos observando que já começa a entrar numa etapa mesmo que uma faixa etária de 63 anos, mas eu queria, senhora presidente, que pudesse ser aprovado por esse requerimento, lembrar da Escritaria Municipal de Saúde, de um requerimento para incluir as pessoas que têm comorbidade, também já nas próximas etapas. Veja bem, se nós vamos incluir agora, por idade, mas forte que tem a necessidade de por idade, há pessoas que têm comorbidade, diabetes, hipertensão, cardíaco, vários problemas que eu acho que nós precisamos de, nesse momento, pedir a Escritaria Municipal de Saúde que incluam essas pessoas como, assim, prioridade nas próximas etapas da vacinação. E isso, para nós, senhora presidente, seria de fundamental importância as pessoas que procuram na rua, pessoas que têm essa comorbidade, que passaram pela doença, que não estão com medo de passar, que estão, assim, às vezes, reservados, não estão andando. E aí era hora, já que a vacina começa a contemplar uma faixa etária de idade, que não está incluindo quem está com comorbidade, nós possamos lembrar a Escritaria Municipal de Saúde que possam incluir urgentemente esses pacientes que sofrem sérias comorbidades e que precisam de uma atenção especial diferenciada pelo poder público. Sra. Presidente, eu queria, você, da parte do avaliador, ouvir o senhor. O avaliador, foi, dizia que eu me lembro que o nosso, né, o C079, né, o C079, que é a inclusão dos hipertensos de diabetes no plano de propriedade da vacinação com o COVID-19. E eu já estive aqui, óbvio, e é interessante isso, como você falou, a quantidade de nada, né, todo mundo ir lá e ir para o início para que possa ajudar a população. E é justamente isso, óbvio, vereador. Eu gostaria de sentar, eu vou ficar lá em pauta, inclusive, já antecipa, e eu me serei, assim, que V. Exª é um vereador atuante, tem andado, tem conversado com a comunidade, tem participado dos problemas da cidade, traz para essa casa, junto com a gente, um sentimento, a vontade e o desejo da população. Eu queria, já que vai voltar hoje, já que o nosso alenço colocou ele por hipertensão e diabetes, posso também acrescentar todos os assuntos da sua comunidade, que apertam diretamente e que podem causar prejuízos cegos à saúde, levando também uma morte nas próximas etapas da vacina. E aí nós estamos priorizando pessoas ao bem, estamos priorizando pessoas que têm necessidade, que precisam, e que o município vai, de certa forma, atender 100%, mas, como eu considero essa tabela de atendimento, vai demorar um tempo, mas já visto que o nosso presidente da República tardou em acreditar na doença, tardou em acreditar no vírus, e depois que percebeu que o Brasil passava por um problema muito sério, é que ele veio acordar, mas já tardou. Hoje eu vi, na hora 1, vendo que só nos Estados Unidos já vacinaram a quantidade da população do Brasil, mas já vacinou mais de 230 milhões de norte-americanos já foram vacinados. E aqui no Brasil, pouco mais de 28 milhões das brasileiras. É uma diferença muito grande, quase de 2, 10, 70 mil por cento, do desejo de quem tem sentimento pela população e de quem esperava que a vontade dele, o desejo dele perpassasse por uma onda em que o mundo inteiro não conseguiu resolver o problema. E aí é a diferença muito grande de quem pensa na frente, de quem pensa na comunidade, de quem luta pelo seu país e o nosso presidente realmente deixou a desejar na hora de acreditar na doença, envolcando o povo para que fosse para a rua, para que fosse trabalhar, e não respeitando principalmente as organizações de quem faz estudo científico, que é a Organização Mundial de Saúde, que alertava todos os dias o que o nosso presidente e o presidente faz do que faz do sério nesse assunto. Transcrição e Legendas Pedro Negri O 크게 바 Алексеnez em que o STREES em que o nossobei não seilibre em que o seu 아이 ou eu Legenda Adriana Zanotto